Você sabia que o Free Account consegue pagar mais barato nas Tibiacons no Market? Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Graças a dica do inscrito aqui do canal Mogli e do amigo do canal RookguardFan, vamos mostrar aqui a melhor forma do Free Account comprar sua Premium Account no Market do jogo. Muitos não sabem, mas apesar dos Free Account não poderem criar ofertas no Market para nenhum item, os Free conseguem colocar Offer para comprar Tibiacons. Isso mesmo, essa restrição não existe para as sonhadas T6. Portanto, para garantir que você vai conseguir o melhor valor na hora de comprar suas Tibiacons dentro do jogo, você deve colocar uma ordem de compra ao invés de comprar direto pelo preço que elas estão sendo oferecidas no jogo. E aí, sabia dessa possibilidade dos Free Account no Tibia? Escreve nos comentários!